Foi inaugurada na manhã deste sábado na cidade de Lagoa Formosa a Clinivete Mundo Animal. Os empresários Gustavo, Alexandre da Silva Araújo e Isabela Cristina de Amorim, que são sócios proprietários da empresa, falam sobre essa nova loja em Lagoa Formosa. Gustavo. Olá pessoal, é isso, é igual o Vanderlei falou, a gente inaugurou a loja, né, a Clinivete, a gente vai estar atendendo grandes animais, bovinos, temos algumas coisas de equino também, de pequenos animais, cães, gatos, a gente procurou englobar um pouquinho de cada coisa. A gente tem, na parte de bovinos, né, a gente tem os medicamentos, atendimento clínico, cirurgias, a campo, assim, o que precisar a gente tá aí, a gente tá na loja, assim, pra estar esclarecendo qualquer dúvida que surgir. Se no caso eu não estiver na loja, a Isabela tá também, pode, talvez a pessoa me liga, se eu não tiver, assim, pode deixar o contato, se precisar depois eu retorno. A gente vai estar mexendo com a parte de exames, né, de brucellose, tuberculose, exames de anemia, morno, e, assim, várias coisas ligadas nessa parte de grandes animais e também pequenos animais. Com isso, os proprietários de cães, gatos, animais domésticos e também bovinos, equinos, ganham mais opção, né, na cidade de Lagoa Formosa, pra estar fazendo tratamento aí de seus rebanhos, né, Isabela? Isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que é a nossa atuação. Aqui na Lagoa a gente nota uma deficiência, assim, de veterinário, né, no balcão, pra estar indicando medicamento, seja ele pra bovino, pra pequenos, e uma deficiência muito grande na parte de veterinários pra atender cães e gatos. Então a gente veio com esse propósito de oferecer todos os tipos de serviços pra pequenos animais, né, seja atendimento clínico, se alguma pessoa precisar de algum exame, alguma coisa assim, a gente encaminha pro laboratório. Vamos estar fazendo castração, cesárea, que é uma coisa muito rotineira, né, na clínica de pequenos. E, além disso, o banho e tosa, né, que semana que vem deve estar começando a funcionar e a gente deve publicar na nossa página no Facebook os valores, como que vai funcionar. O pessoal que fechar um pacote com a gente vai ter um desconto especial pra trazer o animalzinho toda semana e a gente vai fazer de tudo pra dar o melhor de nós, né, porque a gente formou nisso, a gente gosta muito do que a gente faz e é isso, a gente conta com o apoio de todo mundo, né, porque a gente precisa do apoio de todos os lagoenses, dos produtores rurais, né, porque inclusive a nossa parte de medicamentos de bovinos é muito grande, né, uma área, um estoque muito grande de medicamento, opção, tem desde medicamento mais em conta até o melhor, mais caro, então a gente tem muita opção, a gente conta com o apoio de todo mundo, né, porque a gente vai precisar com certeza e é isso, a gente espera vocês e quer agradecer por hoje, né, na nossa inauguração. Graças a Deus superou as nossas expectativas, né, e é isso aí. Muito obrigada a todo mundo. Gustavo, e as pessoas que quiserem conhecer a loja, né, só se dirigirem até a rua Clarimundo Fonseca, número 257, aqui bem próximo à Praça Nossa Senhora da Piedade, na Goa Formosa, e também as pessoas que quiserem entrar em contato através do telefone, eles têm os números, né. Isso, isso, é quem, como diz, convidar a todos, né, para estar conhecendo a loja, fica, como o Vanderlei falou, na rua Clarimundo Fonseca 257, é, dá uma passada aqui, como diz, para tomar pelo menos um cafezinho com a gente e conhecer os nossos produtos e o que tiver precisando, tiver o nosso alcance, a gente tamo aí. Os telefones, é, é o 9275-4404, esse telefone é o de plantão, e o da loja é 3824-0200. Qualquer coisa que precisar, a gente tamo aí. E obrigado a todos. Obrigado, Gustavo, obrigado, Isabela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.